Música Só para 3 euros, né, mano? 3 euros, 3 euritos Um do dia Olha, galera Até pedra Fazer aqui uma novidade Olha, galera, novidade aqui no canal Novidade é essa aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Dá uma olhada aí, Matheus Não tô entendendo, não Não tá entendendo, não? 360, aí, ó Caralho, câmera é bom Caralho, câmera é boa, hein, mano Pega 180 graus no lado, 180 do... É, você é esperto, p*** Soma 180, 180 180 dá 360 Exatamente, p*** Então você divide 360 por 2, então dá 180 P***, cada câmera é 180 Você tá doido? Isso é melhor que você comprar uma coruja Bota aí Olha, galera, vamos aqui no Subway Não precisa nem virar a câmera Só apontar o negócio aqui, ó, já virou ela na edição Caralho Vamos ver como é que é, agora a parte de tela é f***, velho Eu tenho que aprender como é que é nisso negócio Beleza, valeu A novidade é essa aí, ó Próximo vídeo vai ter um pouquinho desse negócio Mas como é que você vai gravar um trem de 360 graus? Eu sei, mano Tem... Eu preciso de criatividade aí pra pensar Tchau, tchau Tchau, tchau